Vamos mudando de assunto agora? Olha só, os beneficiários do auxílio emergencial devem ficar atentos, viu gente? A parcela extra aí do auxílio emergencial vai começar a ser paga no dia 18 de agosto. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário da quinta, sexta e sétima rodadas do auxílio emergencial. O pagamento da quarta parcela terminou em 30 de julho. A quinta parcela da prorrogação do auxílio emergencial 2021 começará a ser paga no dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família. Para o público geral, que recebe por meio da conta poupança digital, os depósitos começarão no dia 20 de agosto. O auxílio emergencial acabaria no mês de julho, mas foi prorrogado pelo governo por mais três meses. Com isso, o benefício será depositado até o mês de outubro. Os valores das parcelas serão os mesmos anteriores. 150 para pessoas sozinhas, 250 para famílias com mais de um integrante e parcelas de 375 reais para mães chefes de família. A quinta parcela será depositada para o público em geral, os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único, entre os dias 20 e 31 de agosto, variando conforme o mês de nascimento. A sexta parcela será acreditada entre 21 de setembro e 3 de outubro. Já a sétima parcela será paga de 20 a 31 de outubro. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento será realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês, como ocorre desde o início do auxílio emergencial no ano passado. Em agosto, os depósitos ocorrerão entre os dias 18 e 31. A sexta parcela será acreditada entre 17 e 30 de setembro. A sétima e última parcela será paga entre 18 e 29 de outubro. O calendário é distribuído conforme o dígito final do número de inscrição social UNIS, e o saque pode ser realizado no mesmo dia do depósito. As três parcelas extras custarão mais de 20 bilhões aos cofres públicos, segundo o governo federal.